A APSI é uma organização não governamental que surgiu em 1992, há quase 20 anos já, com o objetivo de reduzir o número e a gravidade dos acidentes com as crianças e com os jovens, que ainda são o maior problema de saúde pública nestas faixas etárias. Nós tivemos como objetivo desde o início criar e juntar esforços e sinergias de diversos setores, porque efetivamente os acidentes não se resolvem só com a intervenção de um setor e procuramos sempre desde o início criar estas forças conjugadas no fundo e criar esta interdisciplinariedade na abordagem do problema. A APSI, apesar de ser conhecida como a Associação das Cadeirinhas, trabalha em todas as áreas da segurança, a segurança em casa, a segurança na escola, a segurança dos espaços de jogo e recreio, a segurança na água, no fundo todos os espaços que a criança utiliza para brincar, para viver, porque no fundo são nesses espaços precisamente que acontecem os acidentes no dia a dia da criança, no espaço que as crianças utilizam, nos percursos que faz. A nossa atuação é feita nestas cinco grandes áreas, em cinco eixos principais, que nós também procuramos levar a efeito de forma integrada, até porque como associação também temos poucos recursos e procuramos rentabilizar todas as nossas ações. Por exemplo, quando nós fazemos uma campanha de sensibilização, uma campanha mediática, que muitas vezes quem vê o resultado final pensa que é só a campanha, é muito raro, talvez não me lembre de nenhuma situação em que tenha sido só isso. Portanto, a APSI suporta esta campanha que se enquadra no seu eixo de intervenção, de informação, comunicação, com ações de terreno, de trabalho próximo com as famílias ou com os profissionais de educação e formação, por exemplo, já numa linha perspetiva e mais específica. E, por outro lado, antes de fazer esta campanha, procura investigar e aproveitar para fazer um levantamento e caracterizar melhor aquela situação para que ela possa usar esses dados, por um lado, para definir quais vão ser as suas prioridades em termos de mensagens e, por outro lado, para servirem também de argumentação para, por exemplo, imaginamos que identificamos uma necessidade ao nível da legislação ou uma ausência ou uma lacuna, acabamos por aproveitar isso também desta forma. Portanto, já falei de três eixos, basicamente, a informação, a educação, a formação e a investigação e, paralelamente, a participação em processos de regulamentação e de normalização. No que diz respeito, nomeadamente, à segurança rodoviária, a APSI tem uma participação muito ativa em processos de normalização a nível europeu. Integramos a Associação de Consumidores, que zela pela boa representação dos consumidores na normalização. Integramos os grupos da segurança rodoviária e o grupo, de maneira geral, que trata todas as questões que têm a ver com produtos utilizados por peões, passageiros e ciclistas e, depois, especificamente, também um subgrupo sobre ciclistas. E temos sido fazedores de opinião, digamos assim, ou líderes de opinião, nomeadamente na Europa, na área, no que diz respeito ao transporte coletivo de crianças ou ao transporte de crianças no automóvel, a APSI é uma referência dentro deste grupo de consumidores, inclusive, já representou este grupo de consumidores nas Nações Unidas, pedindo ou mostrando a necessidade de alterar alguns aspectos, por exemplo, relativamente às cadeirinhas. Portanto, o nosso trabalho é bastante integrado, muito dele, se calhar a maior parte dele não é visível, que é um trabalho quase de back-office, mas que sustenta todas as nossas ações de trabalho com o público. Isto porque nós acreditámos também que, e quando a APSI surgiu, o que se fazia mais na área da segurança rodoviária era educar as crianças e as famílias e fazia-se pouco mais para além disso. E é muito fácil perceber que no ambiente rodoviário e com crianças pequenas há muitos outros fatores que influenciam a ocorrência de um acidente que não passam só pelo comportamento das crianças e das famílias. É muito fácil perceber que as crianças, como crianças que são, comportam-se no ambiente rodoviário de uma maneira diferente e não podem ser responsabilizadas nem culpadas, em alguns casos, sobretudo no caso as mais pequenas, sobre aquilo que lhes acontece. E é preciso, de facto, outras medidas que já passam pela formação dos profissionais, já passam pela mudança das infraestruturas e que vão muito além da criança e da família. E, aliás, se procurar em toda a intervenção da APSI ao longo destes anos, é muito recente o trabalho com crianças e muito por pedido das escolas e dos nossos parceiros, porque a APSI investiu sempre no trabalho com os profissionais, com os decisores e com os adultos, com as famílias, mas adultos, não crianças. Não que, não está aqui em causa a importância da educação e da formação, mas entendemos que da forma como ela estava a ser feita, colocava toda a responsabilidade da resolução do problema na criança e para nós só faz sentido se ela for integrada, não é? Às vezes nós estamos a educar as crianças para andar na passadeira e das duas, ou não temos passadeiras ou não temos locais de atravessamento com visibilidade à saída da escola e, portanto, é muito complicado. Ou, então, as pessoas não usam o cinto, querem que elas usem a cadeirinha e o cinto e não o utilizam. Portanto, tem que haver aqui consistência, por um lado, e a responsabilização de quem a curto prazo e com medidas muito, com impactos muito diretos e imediatos, pode alterar a situação. A criança, a sua educação será eficaz, sobretudo a partir da altura em que ela já terá autonomia e maturidade para estar sozinha em ambiente rodoviário. Em termos dos ambientes, não é à toa que a ABC é conhecida pela Associação das Cadeirinhas. Quando nós consideramos todo o tipo de acidentes o ambiente rodoviário, os acidentes rodoviários são, de facto, ainda, apesar de nos últimos anos ter havido uma redução muito significativa, quer em termos da mortalidade, quer em termos dos números de feridos, graus e ligeiros, com crianças e jovens até aos 17 anos, o que é verdade é que ainda são a primeira causa de morte. E, por outro lado, é também o ambiente rodoviário que, no fundo, é intercessão de todos os outros ambientes. A criança desloca-se para ir para casa, para ir para a escola. Portanto, o ambiente rodoviário e a segurança rodoviária assumiu sempre um peso muito grande na intervenção da ABC por estas duas razões, porque era um ambiente central e de intercessão entre todos os outros e também pelo peso que tinha em termos, e que tem, em termos da mortalidade e das incapacidades nas crianças e nos jovens. Estamos a falar no último triâneo que a ABC, isto da ABC, tem feito o acompanhamento da evolução da mortalidade e dos feridos graves e ligeiros em crianças e jovens, desde 1998, através dos dados que nos são disponibilizados pela Autoridade Nacional de Forança Rodoviária, e que, como todos sabemos, são limitados na sua caracterização, mas que nos permitem ter um retrato daquilo que, o mais aproximado, há muito para conhecer ainda, não temos qualquer dúvida, mas, dizia eu, desde 1998, temos feito esta monitorização através destes dados e tem havido, de facto, esse decréscimo. Nos últimos 12 anos, nós assistimos a um decréscimo de 73% na mortalidade e 43, ou 40 e qualquer coisa, no número de feridos graves e feridos ligeiros. Sendo que no último triâneo, estávamos a falar, no último triâneo em estudo, que foi 2007-2009, estávamos a falar de cerca de 38 crianças que morreram na sequência de um acidente rodoviário, até aos 17 anos, sendo que, por cada uma que morreu, 130 ficaram feridas, não sabendo nós em que estado é que ficaram. Portanto, os dados acabam aí. Não sabemos quanto tempo ficam internadas, não sabemos que tipo de incapacidades são definitivas, são temporárias e qual é o impacto que têm na vida desta criança. Em termos de distribuição, por exemplo, se nós quisermos considerar em termos de dias, incrivelmente, no último triâneo, todas estas vítimas que referi, mortos e feridos, estamos a falar de 14 crianças por dia, vítimas de um acidente rodoviário. Oito passageiros, em média, claro, quatro piões e dois condutores. Portanto, é uma fatia ainda muito grande, tendo em conta a nossa população. Em termos de... e, portanto, já fiz a ápice, já fiz a caracterização. Ainda na caracterização, a distribuição, talvez é interessante. Em todas as idades, em termos de faixa etária, em todas as idades, o passageiro ainda é aquele que é responsável pela maior fatia das vítimas, sem qualquer dúvida, em todas as idades. Sendo que no último triâneo, começa a ser evidente que as crianças, a partir dos 14 anos, são um problema, ou são um grupo etário que temos que dar especial atenção. Porque talvez os mais pequeninos começaram já a ser mais protegidos. Também em todas as categorias de utentes, as crianças que são mais vítimas de acidentes é a partir dos 14 anos, seja passageiros, piões ou condutores. O que me parece querer dizer que há aqui, face aos outros anos, em que havia uma relação mais direta com a idade, com os condutores, claramente, pareciam mais associados aos mais velhos e os piões, às crianças antes dos 10 anos, ali entre os 6 e os 10. Pode querer, não sei bem ainda o que é que é dizer, mas parece-me que há aqui qualquer coisa a mudar. E nós já estudamos triênios, porque os anos, às vezes, são difíceis, não é? Os números não são tão significativos, é mais difícil, é mais arriscado, não são tão fiáveis, mas esta faixa etária dos 14, que, aliás, vai em linha com, quando considerarmos os jovens até aos 24 e com os próprios dados da OMS, não é? De que este grupo de jovens dos 15 aos 24, que são um grupo em ambiente rodoviário especialmente vulnerável ou, especialmente, atingido pelos acidentes rodoviários. E aí, quando falamos de condutores, fala que tipo de veículo é que eles estão? Até aos 17 anos, portanto, ciclistas ou bicicletas ou motos de pequena cilindrada, aquilo que é permitido. Eu não tenho essa separação, não sei se a autoridade poderá dar, talvez. A autoridade tem mais dados, em termos de especificação, tem mais dados do que aqueles que, no que diz respeito às crianças, que publicam nos relatórios, não é? Porque na publicação tudo acaba por ser um segmento pequenino. Nós depois é que pedimos a informação. Talvez se possa fazer isso. Eu suponho que eles tenham.